O fato de ter o bilingue todo dia é algo que eu gosto muito. Ela pega os brinquedos e começa, é o red, é o green. Eu cheguei a tomar um susto porque ela nunca falou nada em inglês. Eu achei interessante ele vir desde o infantil até o vestibular. Eu acho bom que as crianças tenham um horário dentro da grade que seja um horário de olhar para dentro, de se reconhecer. Quando eu vim, a Tati tinha me falado que tinha projeto da hortinha. Então, para mim, é muito legal que tenha uma horta aqui, porque é quase que uma continuidade do que a gente já faz em casa. Eu, como mãe, fiquei apaixonada no dia que eu vim conhecer. Quero ver tirar ela daqui de dentro, porque ela adora inventar história, adora brincar de médico, brincar de pet shop. E ali você tem uma estrutura inteira para brincar. E aí